Agora eu sei exatamente o que fazer Bom recomeçar, poder contar com você Que eu já me lembro de tudo, irmão Eu estava lá também O homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém Eu segurei minhas lágrimas Pois não queria demonstrar a emoção Já que estava ali só pra observar E aprender um pouco mais sobre a percepção Eles dizem que é impossível encontrar o amor Sem perder a razão Mas pra quem tem pensamento forte O impossível é só questão de opinião E dizem que os loucos sabem Só os loucos sabem E dizem que os loucos sabem Só os loucos sabem Toda positividade eu desejo a você Pois precisamos disso Pros dias de luta Com medo cego os nossos sonhos Com medo cego os nossos sonhos Menina linda Eu quero morar na sua rua Você deixou saudade Você deixou saudade Quero te ver outra vez Quero te ver outra vez Você deixou saudade Valeu pelo apoio Tamo junto Tinha dois caras em um hospício Esse é o início Suricate assassino pra vocês Uma piada sem graça Um sorriso fabricado Uma derrota me abraça Sentido desesperado Amor de minha vida Esperando um filho meu Morre sem a despedida A loucura me venceu